Você sabia que o TRE Paraná possui uma campanha para incentivar as candidaturas femininas? Nesse vídeo, vamos te apresentar o projeto Mulheres na Política. O voto feminino foi conquistado com o Código Eleitoral de 1932. Hoje, as mulheres representam 52,5% do eleitorado brasileiro. No entanto, nas prefeituras, as mulheres representam 11,6%. No Paraná, as mulheres representam apenas 12% dos 4.358 cargos eletivos disponíveis. Pensando nisso, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná lançou em 2019 o projeto Mulheres na Política, construindo candidaturas. Por meio de comissão própria e da Escola Judiciária Eleitoral, que disponibiliza uma série de materiais didáticos para auxiliar o público feminino, em questões relacionadas ao processo eleitoral, como o registro de candidaturas, propaganda eleitoral e o exercício do mandato eletivo. O projeto, que compõe os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ZUDES, da Agenda 2030, atende especialmente ao objetivo número 5, que trata da igualdade de gênero. Dessa forma, a Justiça Eleitoral estimula a igualdade e a manutenção da democracia. Gostou do projeto? Conta pra gente! Ficou com alguma dúvida? Ligue para o 0800 640 8400. Para sugestões, acesse o formulário eletrônico da Ouvidoria no site do TRE Paraná. E fique ligado em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok.